Nesse vídeo, pretendo discutir um tema bastante trazido pelas pessoas aqui no canal, que é Narcisistas entram em terapia? Narcisistas buscam terapia em que contexto? E se eles melhoram em terapia? Na verdade, a gente já tem vários problemas aí nessa questão, que é Eles raramente buscam terapia. Quando eles buscam, não é pelo mesmo motivo que você gostaria que eles buscassem. Então, eles não estão interessados na mesma coisa que você estaria, por exemplo, buscar em terapia. A gente busca resolver nossos problemas, conseguir superar nossos traumas. Eles talvez não estejam interessados nisso. Melhorar nossas relações interpessoais. Será que eles querem isso quando eles buscam terapia? Porque pode acontecer se eles buscarem. E o principal problema é que eles não vão buscar pelo mesmo motivo que nós gostaríamos. Que eles buscassem o que nós buscaríamos para nós. Esse acaba sendo um problema bastante recorrente e que caminha junto com outro problema, que é de eles não serem diagnosticados mesmo estando em terapia. Eles raramente vão buscar um psicólogo que seja capacitado ou que enfrente eles. Que enfrente eles e assim os contraponha e seja capaz de perceber certos comportamentos que levam ao diagnóstico. Muitas vezes eles nem vão num psicólogo capacitado para o problema específico deles. E aí entra outra questão também em jogo. Eles são capazes de perceber os problemas deles? Poucos. Poucos problemas eles são capazes de perceber. Muitas vezes a terapia não vai ter eficiência e não vai buscar exatamente o que nós gostaríamos que ela buscasse. Então, tudo isso, claro, se estivermos falando de alguém que é qualificável, apresenta todos os traços no transtorno de personalidade narcisista. Traços que muitas vezes não vão chegar ao terapeuta porque eles mentem em terapia. Eles estão ali para conseguir apoio para melhorar os métodos deles. Não para melhorarem as relações deles. Então vamos entender por que narcisistas buscam terapia. Por que eles podem buscar eventualmente um psicólogo? Por que acontece isso, gente? Eu conheço narcisistas que, pessoas que, qualquer um, que tem um mínimo estudo sobre transtorno de personalidade, vai dizer que essa pessoa é narcisista, um narcisista óbvio. E que, sabendo das relações dessas pessoas, das relações interpessoais, eu sei que são pessoas que poderiam ser facilmente diagnosticadas, que estão em terapia com o mesmo terapeuta há anos, que não apresentam melhora e, pelo contrário, apresentam piora, e que foram capazes de convencer seus terapeutas de que o problema são os outros e não são eles. Isso acontece? Eu conheço casos próximos, de pessoas próximas a mim. E aí é namorada, ex-namorada, ex-sabe o que se passa. Mas a pergunta é por que quem não melhora, por que essa pessoa não melhora? Esses casos são muito comuns. Esses casos não são muito comuns. Já conheci também uma mulher com traços narcisistas que buscou apoio psicológico só para não se sentir culpada de coisas que ela era culpada. Ela tinha condutas que eram destrutivas para as próprias relações dela. Só que ela queria sentir um alívio. Então ela buscou exatamente o terapeuta de uma vertente e de um estilo de terapia que acabava só servindo para ela, para dar conforto para ela. E ela não tem que ser confrontada para mudar comportamentos. Então pode acontecer isso. Então quais os motivos que levam um narcisista a estar em terapia, a buscar um psicólogo? Primeiro as consequências de seus erros. Narcisistas podem eventualmente passar por momentos turbulentos. Quais momentos? Quando eles têm que lidar com as consequências de suas manipulações. quando eles têm que lidar, por exemplo, se eles estão envolvidos em algum tipo de escândalo ou tiveram condutas ilegais ou em decorrente dos abusos, eles perderam sua família. Eles de repente foram deixados. Seus filhos não falam mais com eles. Quando isso acontece? Ou perderam o emprego porque cometeram assédio. Casos desse nível em que ou foram expostos, gritando ou humilhando alguém, então aí entra uma desvalorização social. Quando eles têm que enfrentar as consequências de seus erros, eles entram num círculo de colapso e de autodestruição. Eles vão ficar muito mal. E eles podem ter condutas, inclusive, de abuso de drogas, de álcool, ou entrar direto para uma depressão, quando eles têm que lidar com as consequências de seus erros. Então esse pode ser um motivo para buscar um psicólogo. Tentar. E o engraçado é não entender os seus erros, mas buscar conforto. Nesses momentos. Normalmente eles não ficam além disso. Outro motivo que leva a buscar um psicólogo. Falta de apoio e validação. Narcisistas procuram validação de todos. Se eles estão num círculo social que, de repente, eles não são mais o centro das atenções, as pessoas não lhes dão mais validação, as pessoas não querem mais saber de você. Você, narcisista. Ninguém mais quer saber do narcisista nesse círculo social. É possível que ele busque apoio profissional. O que acontece quando um narcisista fica muito tempo sem validação. Sem ser bajulado, paparicado, mimado. Ele entra em dissociação. Dissociação a gente pode dizer que é uma espécie de desconexão da realidade. Ele vai ficar na cama, tendo pensamentos negativos, incapaz de trabalhar, incapaz de sair. Cada vez mais vai tendo aparência deteriorada. É quase um aspecto meio depressivo. Mas a dissociação, a pessoa não lembra muito bem o que acontece. Ela perde o dia inteiro sem fazer nada. Depressão tem aspectos dissociativos. Então, os narcisistas entram em dissociação. A gente pode chamar a dissociação também de um processo de decompensação. Decompensação, você desliga. Você está cansado o tempo todo. Então, a falta de validação leva a dissociação. A decompensação que leva a dissociação. Então, eles estão dissociando. O que a busca do terapeuta nessa situação não é para eles entenderem o que passaram, a responsabilidade deles para conseguirem reparar as relações sociais. Não. É para eles conseguirem validação do terapeuta. Eles não estão necessariamente interessados em reparar as relações porque eles acham que não é raro. Terceiro motivo que levaria um narcisista a buscar apoio psicológico. Fracassos sucessivos. Eu vou fazer vídeos sobre isso quando eu resolver entrar mais a fundo no tema do narcisismo. Vocês sabem que eu faço tudo passo a passo, falo antes de transtorno de personalidade. Para a gente chegar lá. Quando eu for chegar lá, eu vou fazer vídeos sobre narcisismo colapsado. Que é narcisistas que não conseguem status. Ou que não conseguem poder. Narcisistas fracassados. Narcisistas, quando eles enfrentam sucessivos fracassos e não conseguem ascender socialmente, não conseguem ter reconhecimento, eles ficam emocionalmente desregulados. tanto para a decompensação, ou seja, dissociam, se tornam mais depressivos, como para a supercompensação. Aí se tornam impulsivos, raivosos, destrutivos, podem aderir a vícios, obsessões. Então, eles podem, diante de fracassos, se desregular. Seja para baixo, na direção de pouca atividade, ou para o alto, buscando estímulo a todo momento. Então, sucessivos fracassos, podem levar eles a dinâmicas desreguladas. Eles podem procurar terapia para se regularem. Aprenderem a se regularem um pouco. e voltarem a tentar conseguir poder, tentar dominar as pessoas. É para sair da cama, ou para sair de um círculo vicioso, que vai parecer muito a bipolaridade, porque você vai estar dissociando na cama, ou você vai estar agindo igual um louco. Na vida social, agindo nos extremos, às vezes o narcisista pode ser até diagnosticado equivocadamente. É bem comum. É bem comum que narcisistas sejam diagnosticados equivocadamente, como bipolares, por causa dessa decompensação e da supercompensação, de ficar nos extremos. Outro motivo, um quarto motivo que pode levar os narcisistas a buscar terapia, buscar um psicólogo, é status. Status. Eles podem buscar um psicólogo reconhecido, para dizer assim, olha, eu não tenho problemas, eu me trato com o melhor psicólogo da cidade, eu não tenho problemas, meu psiquiatra, o meu terapeuta é o melhor. Então, eles vão buscar se exaltar como os melhores. E vão usar esse status de ter o bom terapeuta, de estar em terapia, ou de ser uma pessoa iluminada. Nossa, eu faço terapia, eu busco ser uma pessoa melhor, para ser reconhecido como uma pessoa calma. E aí, quando eles estiverem desregulados, eles vão fazer o que narcisistas fazem. Vão dizer, você causou isso. Eu sou uma pessoa que busca, que está em terapia, que está com um psicólogo há anos, ou vão dizer assim, eu conheço narcisistas, que já conheci, que fazem yoga, são budistas. tudo para dizer, sou calmo. Sou calmo. Olha, a raiva é sua, o problema é seu, não é meu. É uma maneira de manipular. Então, eles vão usar esse status de estar em terapia, de estar buscando apoio psicológico, para se mudar em sua imagem social, e aparecerem como pessoas calmas, ou pessoas comprometidas com a sua mudança. E isso leva ao quinto ponto, que é o mais importante, porque se relaciona com todos esses. Eles não estão enfrentando problemas. Eles estão ali para manipular. E manipular o próprio terapeuta, e manipular quem está no entorno. Eles não estão ali para responder a pergunta, onde eu errei? Qual é o meu problema? E o que eu devo fazer para melhorar as minhas relações? Não, eles estão ali para buscar qualquer outra coisa. E o mais comum é, manipular. Eles vão buscar apoio psicológico para manipular os outros, para usar um psicólogo contra os outros. Veja, a questão do status e da manipulação funcionam às vezes juntas. Buscar um psicólogo que lhes dê status, ou buscar dizer que faz terapia para ter status, mas também para manipular. Dizer, quando tiver um problema com alguém, olha, eu faço terapia e você não. Você é um problema. Eu busco ser uma pessoa calma. A terapia, yoga, como eu falei, essas coisas podem ser usadas dessa forma. Então, eles buscam essas coisas que eles podem usar depois. Inclusive, usar o próprio psicólogo. Não duvide da habilidade dessas pessoas e não duvide do fato de que muita gente se forma em psicologia sem ter estudado transtornos de personalidade. Tem uma disciplina na graduação de psicologia obrigatória de psicopatologia. Essa disciplina vai lidar com as patologias mais comuns, como depressão, ansiedade, e vai lidar, eventualmente, quando for focar em alguma, com esquizofrenia, psicose, bipolaridade, no máximo. Ela não vai entrar em transtornos de personalidade. Digamos que isso é um conteúdo opcional e nem toda a universidade oferece. Você tem que estudar por conta própria. A maioria dos psicólogos, mais de 90%, não é capaz. Eu, olha, digo sem dúvidas. Mais de 90% dos psicólogos formados nesse país não tem capacidade de diagnosticar corretamente um transtorno de personalidade porque não estudou o suficiente sobre isso. Então, aí está um problema. Eles vão buscar um psicólogo que não está suficientemente informado e aí eles vão usar o psicólogo para jogar o que o psicólogo diz contra outras pessoas. Usar a fala de um especialista contra outras pessoas para manipular outras pessoas. Claro, um psicólogo com um bom treino vai perceber isso, mas um com um mau treino não. Até em terapia de casais, gente, eles, se um marxista disser, vamos buscar a terapia de casais, desconfia, ele vai estar tentando manipular o psicólogo para colocar contra você. É isso que eles buscam. Na verdade, se tiver um motivo maior do busco de apoio psicológico, da busca de apoio psicológico é se eles são narcisistas bem sucedidos é status e manipulação. Se eles estão passando por, se eles são narcisistas relativamente fracassados é para se regularem, para terem validação e para terem capacidade de enfrentar os seus erros constantes. Se eles não são pessoas que têm algum status social, é para ter mais status, é para manipular os outros. Manipular seu namorado, seu esposo, sua família, seu namorado, seja o que for, manipular os amigos, manipular. Esse é o ponto principal. de uma maneira geral, quando se está em um relacionamento com uma pessoa assim, ou quando essa pessoa é da sua família ou do seu trabalho e você disser busca terapia, elas vão até aceitar, vão relutar, porque elas julgam até superiores, mas alguns, os mais inteligentes podem aceitar. E quando eles aceitam, não é legal. isso é algo que eu acho que vocês deverão entender se vocês se relacionam com pessoas assim ou têm seu círculo social. Nós, às vezes, temos a esperança de que indo em terapia essas pessoas vão melhorar. Não vão. Elas vão se elas tiverem terapia com o psicólogo que elas confrontam e se elas forem capazes de enfrentar a confrontação. Se elas tiverem terapia comigo, elas não vão melhorar. Sabe por quê? Porque elas vão abandonar na segunda e terceira sessão. Um narcisista comigo não vai melhorar. Ele vai abandonar. a terapia e vai dizer que vai me xingar e falar mal de mim tempos depois. Eles não aceitam ir para a terapia para melhorar. Eles vão para a terapia com outros objetivos. Normalmente, é para agradar, digamos, um esposo, esposa, um filho que pediu por favor entre em terapia. Eles vão para agradar a pessoa temporariamente, mitigar o conflito que eles causaram e depois jogar na cara. Veja, eu estou fazendo o que você me pediu. Eles vão usar isso. para jogar na cara das pessoas. Então, você pedir se eles obedecerem não significa que as coisas vão ficar bem. Se eles aceitarem isso, significa que eles vão usar contra você. Tudo que você disser será usado contra você, lidando com um narcisista. Então, se você fez esse pedido, eles vão jogar na sua cara depois. eles podem aceitar como uma condição de permanecer em um emprego, por exemplo, quando eles são conflituosos. Não significa que eles vão melhorar. Significa que eles vão apenas usar olha, estou fazendo o que você me pediu. Além disso, vocês não podem duvidar da prepotência de narcisistas. Eles acreditam que podem enganar o terapeuta e normalmente eles conseguem justamente porque a maior parte dos alunos de psicologia não tem acesso a esses conteúdos na graduação. Eles têm que estudar por fora. Você tem que se assegurar que, por exemplo, se você busca tratamento para estresse pós-traumático, que seu terapeuta entende de estresse pós-traumático. Então, alguém que há uma suspeita de transição de personalidade tem que se tratar com alguém que entenda de transição de personalidade. Senão, não vai adiantar nada. Você busca alguém que entende do seu problema. Por isso, é bom buscar especialistas, pessoas que já são especializadas. Só que um narcisista não vai dizer eu sou narcisista. Ele não vai aceitar nunca que tenha um transtorno de personalidade. Então, ele vai buscar alguém que não entende para enganar esse terapeuta e geralmente vai conseguir. O mais normal é que eles consigam. Que eles manipulem um psicólogo, um terapeuta, usem esse psicólogo para jogar coisas na cara das outras pessoas e usam a própria terapia para manipular. quem está em volta dizendo olha, eu estou me tratando e você. E se afirmar como normal e correto. Eu sou normal porque eu faço terapia desde tanto tempo então está bem. Você que não está. Na terapia, narcisistas vão ter um jogo, vão ter uma conduta, eles vão tentar fazer o que eles fazem. Manipular, mentir, seduzir. Eles vão tentar seduzir o terapeuta, convencer o terapeuta e vão fazer isso mentindo, se vitimizando, se fazendo de coitadinho. Muitas vezes eles vão se apresentar como normais, omitir toda a desregulação emocional que tiveram. Eles não vão contar quando foram explosivos, quando foram agressivos. Se alguma coisa, se eles chegaram a contar isso, vai ser sempre dizendo que os outros lhes causaram isso. Eles podem até contar, mas vão distorcer de maneira suficiente o contexto com uma quantidade tão grande de mentiras que vai parecer que eles tiveram razão. Destruíram tudo em casa. Tem razão. Eles vão dar um jeito de mentir para justificar a sua agressividade. Então, eles vão maior parte do tempo em terapia mentindo para essas pessoas. Então, eles vão para o psicólogo, distorcer. Para o psicólogo, vão distorcer como é a relação dos amigos, com os colegas, com a família, com os parceiros. E eles vão para o psicólogo contar de maneira totalmente diferente como é a relação com essas pessoas. Não vai chegar lá a verdade. E depois, o que eles vão fazer? Chegar para seus amigos, seus colegas, sua família, seu parceiro e usar o que o psicólogo lhe diz. Porque é uma coisa muito louca. porque eles vão mentir para o psicólogo. Vão mentir para o terapeuta. O terapeuta, então, baseado em mentiras, pode entender as coisas erradas e achar que eles realmente não têm problemas. E aí, eles vão usar o que o terapeuta diz para mentir para seus amigos, seus colegas, sua família, seus parceiros, no trabalho, na família. E vão mentir para todo mundo. Vão mentir para todo mundo. Então, eles mentem para o psicólogo e depois usam o que o psicólogo disse para mentir para os outros também. Então, eles mentem para um sobre o que fizeram, mentem para o outro, então, o psicólogo vai estar enredado em uma teia de mentiras. Um bom psicólogo precisa saber quando isso acontece. e sabendo confrontar mesmo que você perca seu cliente. Não há o que fazer, você tem que aprender a confrontar. A terapia é um jogo para eles. Eles querem ganhar o poder e o poder é enganar você tal como eles enganam todos. Eles mentem para todos, eles passam por cima das pessoas, eles querem ser capazes de te seduzir e te enganar. Eles acreditam sempre que os problemas são os outros, então, eles vão contar as histórias para ser o terapeuta, para ser o psicólogo. Eles vão usar o psicólogo sempre que puderem para jogar na cara de outras pessoas o que o psicólogo lhe disse de maneira totalmente distorcida. Mentiras a partir de coisas que os psicólogos lhe dizem. Eles vão usar a terapia um jogo porque eles vão testar ali sua capacidade de manipulação. Eles vão aprimorar. Eles vão apresentar... Aliás, eles podem usar a terapia para eles melhorarem nas suas mentiras. Eles falam, olha, as pessoas não estão mais acreditando no que eu digo. Então, deixa eu ver como eu vou testando uma mentira adequada aqui com um especialista. Eles vão se vitimizar para os terapeutas. Vão evitar de tratar seus traumas. Esse é um ponto importante porque eles podem melhorar. Se eles estiverem com um terapeuta adequado ou especialista em transtornos de personalidade e se eles forem capazes de enfrentar seus traumas. Eles vão fugir do trauma. Eles vão falar do que os outros estão fazendo contra eles hoje, conspirando, tentando lhes fazer mal. Eles não vão ao passado deles. Eles vão usar a terapia para aprimorar suas mentiras. Eles não vão trabalhar assim o sofrimento passado deles para entender o porquê hoje eles agem mal e porquê hoje eles fazem mal para outras pessoas. Eles não vão querer enfrentar o sofrimento. Eles são incapazes de viver sem estarem felizes e usando os outros. Eles não querem enfrentar o passado. Eles vão usar o terapeuta como o que se chama na psicologia de ego auxiliar. Alguém que pensa por nós. Um ego auxiliar é quando você tem uma pessoa pode ser um amigo seu pode ser um ego auxiliar seu melhor amigo. Você conta tudo o que você passa para o seu melhor amigo e seu melhor amigo te ajuda a refletir. O terapeuta é usado como ego auxiliar. Alguém que ajuda a refletir. Só que ele vai usar o terapeuta para aprimorar seus métodos. Para mudar suas estratégias para estratégias mais eficientes. É isso que ele está buscando ali na terapia. Então eles vão ficar ali para aprimorar seus abusos. Veja que interessante. É assim que eles ficam em terapia. É importante para um terapeuta confrontá-los. Só que sabendo que fazendo isso você pode perder seu cliente. E é o que geralmente acontece. Só quando a pessoa admite que tem um transtorno de personalidade quando ela quer o diagnóstico quando ela acha que pode achar uma via de saída ela vai ficar normalmente só acontece com narcisistas que já destruíram sua vida de maneira suficiente e quase irreparável. Aí eles podem ficar em terapia quando destruíram todos os seus laços afetivos. Aí pode. Aí há talvez uma esperança. Se eles têm você parceiro, amigo familiar dando apoio eles não vão ficar em terapia com o terapeuta que os confronta. Vão ficar só com o terapeuta que passa pano porque eles fazem. Então eles vão ficar como? Eles vão ficar na terapia apenas se o terapeuta não os questiona se eles têm alguma fonte de apoio. Eles só vão ficar sendo questionados se eles não tiverem mais fonte de apoio. Aí talvez eles podem buscar uma terapia para melhorar. Se não isso é quase impossível. É quase impossível.